Positivo. Sempre dá-se o jeito de acolher, né? É só procurar a UBS mais próxima que vai ser feita a avaliação. Isso é rotineiro. Tem que ser acolhido. Se o profissional da UBS, no caso de uma lesão, há mais de 15 dias não atender, procure uma outra UBS, mas procure a própria Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, com certeza, ela vai dar uma solução. Tá. Quando vocês falam em bucal, em estratégia de saúde da família e tal, vocês também fazem esse tipo de trabalho na rua ou não? Ah, de estratégia dela? Não. Não, existe profissionais de odontologia que fazem parte das equipes, né? Na equipe de saúde da família, a gente direciona. Então, a gente tem a saúde do idoso, a saúde do adolescente, da gestante, e tudo é acolhido na porta de entrada, né? Então, a gente atende a população de uma forma integrada, né? Como um todo, e é onde é feito todo esse direcionamento. Então, existem palestras direcionadas para pacientes idosos, palestras direcionadas para gestantes, né? Para a criança, para a saúde do bebê também. A gente já pega a mãezinha. A partir do momento que ela descobre o teste de gravidez, né? A gente já consegue já fazer uma orientação também. O atendimento só não está mais eficaz por conta da falta de equipamentos, né? Sim. Então, tudo é feito. De material, de medicação, insumo. E me fala uma coisa, com relação a fórum da saúde bucal, vocês têm algum fórum? Participam de algum fórum? Como que está isso? Amém, amém. Amém? A gente vai... Olha, falar de fórum, assim, foi uma luta muito grande. É. A associação, a POPG, a Associação dos Profissionais da Odontologia da Prefeitura de Guarulhos, nós temos a doutora Cláudia Valbão, que é a nossa secretária. E, por sinal, um abraço, Cláudia. A gente adora o seu trabalho e a gente sempre dá o valor maior possível para o seu trabalho e todos os profissionais de odontologia que fazem parte da odontologia, todos os associados. Eu acho importante o trabalho de todos. Mas a doutora Cláudia fez uma apresentação na Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Nessa apresentação que foi feita para a Comissão Executiva, a Comissão Executiva aprovou a apresentação, não só aprovou a apresentação, como aprovou também que se faça um fórum de saúde bucal na cidade de Guarulhos. É muito importante, né? Certo. Dentro dessa aprovação que teve na Comissão Executiva, foi feita uma apresentação no pleno, certo? Na reunião do Conselho Municipal de Saúde, no pleno, na reunião mensal. E dentro dessa reunião mensal também foi aprovado o Fórum de Saúde Bucal. O que, dentro de toda essa propositura que a gente fez, vão participar do Fórum de Saúde Bucal, os sindicatos, o STAP, o Sindicato de Odontologia do Estado de São Paulo, vai participar, o Conselho Regional de Odontologia, que, em nome do Dr. Manfredini, nos deu total atenção, e também o presidente atual em exercício, o Dr. Capês, ele está dando total apoio à POPG e à comissão que vai ser feita para organizar. A organização desse Fórum de Saúde Bucal vai ser feita por uma comissão, e essa comissão é constituída por esses sindicatos que nós estamos falando, pelo Conselho Regional de Odontologia, nós fizemos convite também para a PCD, Associação dos Profissionais da Odontologia da Prefeitura, fizemos o convite também a todos os profissionais da Rede Municipal de Guarulhos, então a gente está tentando ter o máximo de pessoas representativas dentro dessa comissão, que a partir desse momento a comissão vai organizar o Fórum de Saúde Bucal. O que o Fórum vai propor? O que vai ser proposto dentro do Fórum? Nossa intenção é ver as coisas que não estão funcionando e fazer a proposta para solucionar o que não está sendo feito agora e fazer uma proposta de soluções. Vocês estão se organizando para isso. E o Fórum vai ter a participação dos servidores de saúde bucal da Prefeitura, da população, então dentro desse Fórum nós queremos a presença de toda a população de Guarulhos, de todas as UBS, das 67, 70 UBS que tem, nós queremos uma população lá dentro. Só assim nós vamos buscar o que? A solução da saúde bucal da Prefeitura de Guarulhos. Essa é a força, né? Existem alguns pontos que a gente já luta também há um bom tempo, vamos falar das auxiliares, né? A gente luta pelas 30 horas, né? Pelas 30 horas, né? Lembrei agora porque eu tenho uma auxiliar que era muito amiga minha e a gente sempre conversa e é muito importante, né? Essas 30 horas para elas, né? Ou seja, esse Fórum vai discutir tudo. Vai discutir todas essas questões. A questão de falta de dentistas na rede, né? A falta de TSB, que são as moças que fazem, as profissionais que fazem a prevenção nas escolas, que o Nubrato falou. Que isso é muito importante. Aliás, eu acho que é o foco principal nosso da odontologia para tentar diminuir essa fila de espera, né? Porque hoje está muito grande nos postos de saúde, né? É, que é o caso dessa moça aqui nos falando, né? Que tem essa demora. Então, quer dizer que o Fórum, ele será... Não, não... Ele será criado pela primeira vez. Nunca teve. Não, nunca teve Fórum de Saúde Bucal na cidade de Guarulhos, nunca teve. Vocês serão os pioneiros. Não, quem vai ser o pioneiro vai ser a comissão. Nós, na verdade, como a POPG, Associação dos Profissionais da Prefeitura de Guarulhos, nós fizemos a propositura. Agora, a realização do Fórum vai ser realizada, vai ser feita por essa comissão que vai ser constituída. A primeira reunião dessa comissão vai ser agora, dia 11 de setembro, às 14 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, na sala do Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente convida todos esses profissionais que estão ligados ao sindicato, à associação, à UNG. Fizemos um convite à UNG. Vamos fazer agora também, vamos fazer um convite à DOCE. É uma entidade que tem aqui, educadora, da parte odontológica. Então, a gente quer todas as pessoas relacionadas à saúde bucal para a gente fazer as propostas de melhoria de saúde bucal de Guarulhos. Muito bom. Bom, gente, eu vou aproveitar, nós estamos aqui ao vivo na TV Talito News. Vou falar bem rapidinho, porque aqui a conversa com eles daria uma hora e meia tranquilo. Eu vou falar de alguns sorteios que nós vamos fazer. A Hilda, do Sítio São Francisco, ela nos deixou aqui, olha. Gente, quem quiser fazer reserva no Sítio São Francisco para evento, para final de semana, é no 999151563 e 24752015. O Sítio São Francisco é um lugar maravilhoso. Entrem pelo Facebook também, que vocês vão verificar o local. E ela deixou aqui um mimo para eu fazer de sorteio. É um copo e eu vou pegar, como não vai dar tempo de fazer esse sorteio aqui ao vivo, eu vou pegar todos os nomes e vou fazer uma live especial amanhã para falar sobre, para fazer o sorteio. Vou fazer uma live somente para fazer o sorteio de estadia no Sítio para dia 6 de outubro e dos copos. E vou falar também sobre a loja Fino Acabamento. A loja Fino Acabamento nos concedeu dois rolos de papel de parede para que vocês sejam sorteados. Então, com certeza, eu vou falar também amanhã nessa live do Fino Acabamento, tá, gente? Que é na Avenida Suplicy 326 e o telefone de lá é o 45742005. Mas amanhã eu falo e faço o sorteio na live. porque senão eu não consigo falar o que eu preciso falar aqui com eles porque, infelizmente, é muita matéria.